Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse unboxing, que não é unboxing porque não está embalado, né? Eu comprei três produtos na Amazon, um deles era esse livro e eles vieram todos juntos numa embalagem só. Eu já fiz o unboxing de um deck, vou fazer desse e depois vou fazer do outro deck. E aí ele veio assim, né? Esse livro, gente, eu acho interessantíssimo e me deu uma vontade enorme de variar as minhas compras desse mundo do tarot. Eu lancei recentemente o unboxing do Tarot Journal, The Wiser Tarot Journal, que é o diário, um caderno, digamos assim, basicamente, em que você pode ir fazendo suas tiragens e ir analisando no dia a dia aquilo que o tarot vem conversando com você. E depois você tem um material de estudo maravilhoso. E aí esse livro eu fiquei enlouquecida com ele. É um livro de tiragens para o ano. Então, ele vai trazer 52 tiragens para você conhecer a si mesmo dentro das estações do ano, né? Então, as autoras são Chelsea Pippin Mitzi e Cara Hudson, que ilustrou. Ele tem uns brilhinhos assim, olha, douradinhos. Esse é o verso, olha que verso lindo, gente. Olha isso, que lindo. Editora David Charles. Tem aqui outros livros da editora, né? O livro do ano das bruxas. E um livro de cristais. E aqui fala como você pode melhorar a sua vida com essas tiragens por todo ano, por cada semana do ano. Então, descubra uma conexão profunda consigo mesmo, seus instintos e o mundo à sua volta, através dessa exploração do poder do tarot. Então, as 52 tiragens foram arranjadas através das quatro estações. Então, é o crescimento, a sombra, a mudança e o cuidado. Olha que interessante. E com qualquer deck de tarot, explorando todos os aspectos da vida. Desde a amizade, a família, a carreira, a confiança, a autoconfiança, né? Então, eu não vou ler tudo aqui, gente, mas eu vou mostrar para vocês. Ontem eu fiquei abrindo assim, ele chegou ontem. Hoje é dia 2 de abril. Então, eu estou gravando tudo hoje. Eu tirei amanhã para fazer um monte de gravações aí. E aí, aqui, olha, que maravilha. Ele é todo colorido. Olha que coisa linda. Deixa eu chegar para cá, para poder mostrar ele inteiro. O papel maravilhoso é uma gramatura boa, grossa, sabe? Não é um livro que seja muito fininho, de má qualidade, né? Estação de crescimento, das sombras, da mudança e do cuidado. Um ano no tarot, que é o tarot, o tarot e você, o tarot por todas as estações, como usar esse livro, o conhecimento de tarot, as suas ferramentas, o diário do tarot, né? Fazer um diário de tarot, tipos de tiragens, vá para a sua própria, não sei o que é, um glossário de tarot. Então, aqui vai falar sobre o que a gente já sabe, né? Os naipes, arcanos maiores e menores. Aqui o modelo de leitura. E aqui a gente começa na estação do crescimento. E aí vai falar um pouquinho aqui sobre... Olha só, aqui algumas perguntas já. Como eu quero crescer nessa estação? Qual é o momento de crescimento do meu passado que eu sou... Tenho orgulho, né? Quais são os meus grandes medos e quando eles começaram a crescer? Quem são as pessoas na minha vida que podem me suportar, me dar suporte e apoio enquanto eu cresço? Como eu posso ser gentil comigo mesma enquanto eu cresço? Então, gente, é muito interessante. Crescimento no tarot. Então, assim, meu inglês é capenga, né? É bom ter um aplicativo, né? Aquele aplicativo do Google, você mira a câmera e você já vai lendo tranquilamente. Eu gosto de ler sem o tradutor para treinar o meu inglês, mas tem horas que cansa e eu ponho o tradutor mesmo. Intenções. Seus objetivos de crescimento antes de começar e quando usar essa tiragem. Então, uma tiragem com três cartas e aqui as perguntas. Como eu pretendo crescer nessa estação. Espera aí, não está focando, né? Que crenças negativas eu tenho a intenção de liberar enquanto eu cresço. E como eu pretendo me nutrir enquanto eu cresço. Olha que coisa linda, gente. Que é quase assim, uma terapia completa, né? Uma autoterapia, você se trabalhando internamente, os recursos que você tem, o espírito. Então, aí vão as tiragens. A mente e carreira. O brincar, né? As amizades, romance, família, tudo dentro dessa estação do crescimento. Uma tiragem por semana, conflito, escolhas, confiança e aqui a gente termina o ciclo de crescimento. Então, vai ter mantras para o crescimento. Ah, não, não termina não. Aqui é um detalhe. Reflexões. Aqui a gente já entra na estação da sombra. É sombra? Acho que é, né, gente? Deixa eu ver. É, o trabalho das sombras foi popularizado pelo psicólogo, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, sei lá. Não, psicanalista, com certeza não. Não sei, gente, estou trocando as bolas. Estou, já falei tanto agora de manhã que eu já estou perdida. O Carl Jung, desculpe se eu falei bobagem aí, que propôs a todos a sombra, né? Mas muitas pessoas não estão conscientes das suas próprias. A gente geralmente vê as sombras nos outros, né? E que é muito mais fácil de ver as nossas próprias sombras. Eu sempre falo que o crescimento como ser humano, ele exige humildade. Se nós não temos humildade para nos reconhecermos falíveis, como eu falei aqui, um monte de bobagem, né? Eu me confundi, já não lembro mais. Mas, enfim, a necessidade de perfeição, ela vem de uma insegurança e ao mesmo tempo de uma arrogância. Então, quando a gente vai reconhecendo as nossas partes sombrias, isso nos possibilita o trabalho de crescimento, de melhoria íntima, né? O melhor presente que a gente pode dar para nós mesmos, para as pessoas à nossa volta, para a humanidade, é o crescimento interior. Então, isso exige humildade. E a partir do momento que eu aceito que eu sou imperfeita, que eu tenho erros, que eu tenho sombras, que eu tenho partes feias dentro de mim, eu me permito trabalhá-las. Então, eu acho importantíssimo esse trabalho com as sombras. Eu tenho um deck, eu já estou de olho em outro, que trabalha as sombras. Mas, assim, para mim eu uso, mas com clientes nem todos encaram isso numa boa, né? As sombras no tarot, intenções, os recursos. Então, veja que aqui as categorias são as mesmas, né? Só que com uma outra abordagem. A mente, a carreira. Então, vamos lá, olha aqui, por exemplo, nessa categoria das sombras, o que eu quero para além da minha carreira? O que está me bloqueando? Uma experiência negativa na minha carreira, no meu passado? Uma experiência positiva na minha carreira, no meu passado? Como eu posso combinar essas experiências para trazer algum avanço, né? Como profissional? Então, gente, esse livro é sensacional. Além de ser lindo, né? Então, veja que as mesmas categorias com tiragens, é claro, diferentes, com perguntas diferentes. Um mantra para trabalhar as sombras, as reflexões e aqui a estação da mudança, que possivelmente é o outono, né? Então, lá deve ser primavera, aqui será que é inverno, deve ser, né? As sombras, aqui o outono e aí as mesmas categorias, né? Conflito, escolha, confiança, mantra e aqui a estação do cuidado. O tarô é uma ferramenta para conhecer a si mesmo e conhecendo a si mesmo é o primeiro passo para cuidar de si mesmo. Olha que interessante. Ele fala que, pelo menos, essa é a ideia de Platão, né? No seu diálogo socrático de Alcebia diz primeiro, acho que é isso. Cuide da sua psique, ele escreve. Conheça a si mesmo e, uma vez que você faça isso, uma vez que nós conhecemos a nós mesmos, nós podemos aprender como cuidar de nós mesmos. Muito interessante. E aí... Nossa, ela é tão grossa que eu achei que tivesse outra aqui. E aí vai naquele mesmo esquema, né? O cuidado no tarô. É um livro para ser lido, para ser manuseado, para ser, sabe? É um companheiro de jornada mesmo, assim. É um livro que no final vai acabar bem esculhambado, né? Porque você tem que ler, você tem que mergulhar nesses conhecimentos, nessas tiragens, nessas reflexões que ele traz. Não existe um trabalho interior que não seja de mergulho, de profundidade, né? A carta da lua já representa o nosso inconsciente, nossa parte mais obscura, escondida, desconhecida até para nós mesmos, às vezes assustadora por isso, né? Mas qualquer trabalho terapêutico exige essa vontade, humildade e determinação de mergulhar nessas sombras, nessas questões, nesses aspectos. Um mergulho dentro de nós mesmos. E esse livro, ele possibilita isso, né? Então, aqui sobre a autora e agradecimentos e o índice. Muito legal, gente. Adorei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma dica bem bacana e que é muito útil, né? Para a nossa, não só para a nossa jornada, como profissionais, como amantes das cartas, mas principalmente como seres humanos. Utilizando essa ferramenta maravilhosa. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.